Fala galera, que que que? Falo vagabos, manos, trazendo mais vídeos pra vocês, galera, no vídeo de hoje é segunda-feira Hoje é papo reto, é padrão, padrão, mano Quando você fala segunda-feira, você já fala papo reto automaticamente, né, mano Porque se você pesquisar no Google sinônimo de segunda-feira, vai aparecer o que? É, mano, vai aparecer papo reto, cara, porque é a mesma coisa, tá ligado? Bom, então é isso, mano, boa semana aí pra todo mundo E galera, hoje é um dia um pouco diferente aí pra mim Não sei se vocês sabem, eu nunca comentei muito sobre isso Mas enfim, mano, hoje é o dia do meu aniversário Eu nasci dia 25 de setembro aí de 1999 Estou completando 18 aninhos hoje, é, mano 18 aninhos numa segunda-feira, né, mano Vê se pode Mas enfim, hoje foi um dia um pouco diferente, por quê? Não só porque eu fiz 18, mano Porque eu acordei, do lado da minha cama tinha sabe o que, mano? Tinha a chave de um apartamento novo Tinha uma pilha de dinheiro Tinha a carteira de trabalho que eu tenho Tava já assinada com um novo emprego E eu desci na garagem e tinha uma Lamborghini me esperando, mano, é É, mano, só no meu sonho, mano Porque isso não aconteceu e nunca vai acontecer, tá ligado? Porque não mudou nada na minha vida fazer 18 anos Claro, né, fiz hoje uma data bem importante É bom até fazer aniversário na segunda Porque segunda já é meio desanimada, né? Pelo menos pra mim Aí, pelo menos fazer aniversário já anima um pouquinho, tá ligado? Mas enfim, mano, fazer 18 anos agora eu sou o maior de idade Olha o peso da palavra Agora eu já sou o maior de idade Eu já sou o responsável por mim mesmo, né, mano? É uma coisa que muda um pouco aí A única diferença agora que você tem 18 anos é É que você pode ser preso, tá? E que seus pais vão te forçar ainda mais a A sustentar um futuro de uma família de 3 filhos 15 netos e 47 bisnetos E sustentar todo mundo Bom, mas enfim, mano Fora isso, não, tô zoando Fora de agora eu responder por mim próprio Eu posso ser preso, né? Porque as leis no Brasil é o seguinte Se você é menor de idade Você pode fazer basicamente o que você quiser, mano Que você não vai ser punido da forma Da maneira certa, digamos assim Porque as leis não são muito bem aplicadas, né? Agora que eu tenho 18, né? Eu posso ser preso Então eu tenho que ficar mais espertozinho, né, mano? Não que eu faça muita besteira, né? Mas enfim Bom, mano Uma coisa que me deixa muito feliz agora que eu fiz 18 anos É que, mano Eu vou poder tirar minha carteira de motorista É isso mesmo Uma coisa que me deixou muito feliz Eu tava muito ansioso pra fazer Minha carteira de motorista Já que meus amigos, meu irmão É todo mundo mais velho Todo mundo mareio Tem carteira Tipo Me deixou com muita vontade Eu já tinha ansiedade pra fazer E daí, tipo, no começo desse ano, cara Mas eu tava com uma ansiedade de fazer logo os 18 E agora finalmente eu posso Fazer a carteira Não que eu vá comprar meu carro, né? Já que Tem que ter dinheiro É mais difícil comprar o próprio carro agora Mas tirar a carteira Eu já vou conseguir Então é uma coisa que me deixou muito feliz E fora isso Não mudou nada, tá ligado? Agora com 18, né? Posso ser preso Tirar a carteira Eu posso Ah, é Tem uma vantagem também Que eu posso ir em alguns eventos Alguns lugares Menores que antes, né? Menores de idade não podem É uma coisa que é um benefício, né? E também comprar algumas coisas aí Sei lá Tipo Comprar bebida alcoólica, né? Mas como eu falei Isso não muda tanto Já que no Brasil, né? Muitos menores aí Compram muito tranquilo, né? As leis aqui não são muito Bem aplicadas Isso também então Não muda muito Mas enfim, cara É Eu só tô aí feliz por 18 anos É Uma idade aí Que muda um pouco a vida Já que pesa um pouco Agora você tem que se preocupar Já com Não vou falar com o futuro Mas quando a pessoa fala Você tem quantos anos? 18 Aí elas já pensam Em faculdade Em emprego Em trabalho Saca? Já muda um pouco a história É como fazer 20 20 já começa a entrar na idade De se preocupar em casamento Em Em filhos, né? Vai saber Sei lá Aí já muda um pouco as coisas Tipo Quando é homem Assim O cara tem 15 anos Fala 16 Fala 17 Não muda nada Tá ligado? Ah Tenho 16 e 17 Grande bosta Agora Fiz 18, né? Já, ó Sou maior de idade Agora eu posso tirar carteira Isso e aquilo Tipo A garota tem aquele negócio De 15 anos, né? 15 anos é uma Idade importante pra garota Já pro homem Não, né? Então Só 18 mesmo Que Digamos que Que muda um pouco as coisas, né? Então é isso Eu tô bem feliz aí, mano Hoje Que bom que até numa segunda-feira, né? Já que Como eu falei Segunda-feira eu meio desanimado E tudo mais, né? E tipo assim, mano Hoje que é dia 25 de setembro Meu aniversário E eu só conheço duas pessoas Digamos que Que faz aniversário No mesmo dia que eu, mano Se você faz aniversário hoje Parabéns E comentem Por favor, não minta, tá? Só comentem embaixo Se realmente você faz aniversário No mesmo dia que eu, mano Aí é parabéns pra nós, tá ligado? Porque Dia 25 de setembro É o dia do trânsito, tá? É o dia mais importante do ano Não, tô zoando Só um dia mesmo O BRQS Edu, mano Faz aniversário hoje É um youtuber que eu curto bastante Eu fiquei feliz e descobriu que ele faz Não que isso mude, né? Ah, sei lá Aniversário no mesmo dia que eu Aquela história, né? Ó, aí ó Uma semelhança E o Will Smith, mano Eu não sabia que o Will Smith Fazia aniversário no mesmo dia que eu Até ontem Tipo, eu tava no Face Aí eu vi uma publicação Assim, deu Eu descobri que o Will Smith Faz aniversário hoje, mano É um ator aí Que eu curto bastante Ele não é só ator Ele fez muitos trabalhos Como rapper, né? Tudo mais Mas como Uma coisa que marcou bastante dele Foi o Maluco no pedaço, né? Eu curto muito ele E E Também fiquei feliz De saber que ele faz aniversário No mesmo dia que eu Então parabéns Will Smith BRQS Edu é nóis E, mano Eu tava me lembrando Umas coisas aí Que eu fazia quando eu era pequeno Fugindo um pouco agora de aniversário Ele me lembrou um pouco mais de data Essas coisas Tipo, o meu avô O meu avô parte de pai Ele morreu antes de eu nascer Bem antes de eu nascer, na verdade Mais de 10 anos E Aí minha avó Ela viveu muito sozinha Muitos anos sozinha Ela ainda mora sozinha Mas enfim Quando eu e meu irmão A gente era bem criança Bem criança Tipo, quero dizer Uns 5, 6 anos A minha avó cuidava de nós No final de semana Então A gente ia no cemitério Praticamente todo mês, sabe? Todo mês A minha avó ia no cemitério E a gente ia com ela Então A gente Eu e meu irmão Quando a gente é criança A gente não pensa direito A gente já tava um pouco enjoado, né? De lá Todo mês Aí a gente ia lá E ficava Porque eu te pega-pega No cemitério É É, te pega-pega E minha avó Ela sempre foi aquelas Véias lá Que conhece todo mundo, tá ligado? Eu falo véia no bom sentido, né? Porque aqui é intimidade, né? E tipo assim, mano Aí ela ficava Muito tempo lá no cemitério Porque ela conhecia Geral, assim Do bairro, sabe? Tipo Geral das Ela conhecia todo mundo, mano Ela sempre foi muito De frequentar a igreja e tal Aí ela conhecia muita gente lá, né? Ela ficava tipo Muito tempo no cemitério lá Conversando com o pessoal Que tinha lá Que se tipo Era tipo Encontro de pessoal Lá no cemitério Era todo mês, sabe? Aí Eu e meu irmão A gente ficava lá Brincando de pega-pega, mano Lá no cemitério, né? Como eu falei Então A gente não só brincava De pega-pega Como a gente ficava Olhando data Do Do pessoal lá, né? Do cemitério Até me sinto estranho Falar isso A gente ficava olhando Tipo Tinha gente que nasceu No mesmo dia que nós Ou Sei lá Faleceu Sei lá Eu gostava de fazer isso Quando eu era criança Eu acho que não é De se respeitar nada A gente só ficava olhando As datas mesmo E tipo Nunca Era incrível Como eu nunca Achava ninguém Com a data Do meu aniversário Tipo Não importa se a pessoa Nasceu ou morreu Eu não achava ninguém Cara Ninguém Que tipo Tava com uma data minha Do meu irmão Eu já achei vários Do meu pai Da minha mãe Meu nunca, sabe? Então tipo Eu ficava meio que pensando Pô Essa data de 25 de setembro É Pô É esquecida Tá ligado? Muito estranho isso, mano E mano Essa história aí É tipo Basicamente isso Assim Do meu aniversário Tô bem feliz E História do cemitério Até me lembrei Antes de fazer o vídeo Nossa Não sei porque eu vim falar isso agora Mas É porque eu me lembrei mesmo Eu acho legal ter contado também E mano A atualização aí do Rocket League Vem dia 28 Na quinta, né? Deixa eu ver 26, 27 É quinta? Não É quinta Mano Eu tô mal em conta Em data Nos últimos dias Que vocês não estão ligados É quinta-feira assim, mano É quinta-feira Sim E tipo Vocês estão ansiosos, cara Eu tô muito ansioso Principalmente pra resetar os ranks aí Porque tipo Não resetou os ranks Da quarta pra quinta temporada Da quinta season Do Rocket League Aí meio Eu curto fazer o MD10 Não sei Dá uma Quando você faz as 10 partidas Vem o rank Dá aquela expectativa Nossa Qual rank que eu peguei? Tá ligado? E eu curto fazer o MD10 E sei lá Já meio que Gastei meu tempo nessa season Vou esperar vir a próxima Tentar pegar um rank um pouquinho melhor aí, né? E boa sorte aí pra todo mundo Que quiser um rank bom aí Nessa nova temporada Uma coisa muito boa Vem aqueles bagulhos do Que dá pra criar party, mano Com o pessoal do console Tipo O pessoal do PC Dá pra fazer com o console PS4, Xbox E tipo Isso vai ser muito bom, mano Porque muita gente tem amigo Que joga no PS4 Ou que joga no Xbox Ou no PC E que não pode jogar junto Só em partida privada, né? E é muito chato isso Então, mano Agora vai dar pra jogar ranqueado junto Ou casual Enfim, mano Muito, muito bom Essa foi a melhor notícia E vai vir aqueles esquemas De torneio Só que não vai vir agora G28, né? Parece que é mais lá No final do ano Que eu achei muito interessante Não sei se vocês viram Eu vi num vídeo do Kaká Muito bacana Tipo Ele falou dos torneios Que vai ter dentro do jogo mesmo Mano Eu achei isso muito bom Pra quem faz vídeo de Rocket League Isso é muito bom, tá ligado? Porque Vai dar tipo Uma chance de ter mais Um conteúdo mais amplo Pra fazer, sabe? Porque geralmente Eu sou ranqueado Agora vai fazer vídeo de torneio Uma coisa Mais da hora, sabe? Então Isso eu achei muito bacana Muito foda, mano Rocket League é um jogo Tipo Eu acho muito foda Óbvio, né? Porque eu adoro o jogo Faço vídeo do jogo E as atualizações que vem, cara É incrível que pareça Que cada vez Vem melhor do que já tá Tá ligado? Tipo Cada vez surpreende demais, mano Isso que eu acho bacana De um jogo Que ele sempre mantém a atualização Sempre mantém o público Ativo no jogo, né? Tipo Interessado em jogar ainda mais E tudo, né? Então isso eu acho muito bacana, mano Então é isso Espero que vocês tenham gostado, mano Do videozinho aí Tô feliz Hoje é meu aniversário Tudo mais Atualização Quinta-feira Então é isso, mano Obrigado por ter tido o vídeo até aqui Aquele abraço Valeu E eu fui Tchau Tchau